Se a lei passar, bebês com mais de 22 semanas não poderão mais ser mortos legalmente no Brasil. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência do projeto de lei que equipara aborto ao crime de homicídio. Segundo o texto, qualquer mulher que abortar bebês após a 22ª semana será tratada como homicida pelo Código Penal Brasileiro. Assim sendo, a aborteira que praticar o ato passará de 6 a 20 anos de reclusão se ela sim o fizer sozinha ou com anuência de terceiro, sendo com ou sem consentimento. O açougueiro que fizer o procedimento também terá de 6 a 20 anos de reclusão. A proposta muda também os casos nos quais o aborto seria legal. Só será permitido o procedimento nas mães até a 22ª semana. Após este período, mesmo em casos de estupro, a prática será criminalizada. Esta é uma gota de felicidade ante ao caos no qual a nação brasileira está vivendo atualmente. Caso se torne lei, teremos uma vitória a favor da liberdade do pequeno indivíduo, frágil e indefeso, que está se formando dentro da barriga das mulheres. Em abril deste ano, o CFM, Conselho Federal de Medicina, adicionou uma importante barreira visando a manutenção das vidas dos bebês. A entidade emitiu uma nota proibindo todos os médicos brasileiros de realizarem o assassinato da criança em casos de aborto previsto em lei oriundos de estupro. A normativa até chegou a ser suspensa pela Justiça Federal em Porto Alegre. Contudo, voltou a valer ainda no mesmo mês, quando o TRF-4 derrubou a liminar de suspensão. Em maio, o Calvíssimo da República, em nome do STF, havia suspendido a resolução. Para ele, havia indícios de que ela estava além dos limites da legislação. Sua decisão ainda passará por um referendo em plenário virtual, que até apresenta o data que está sendo produzido este texto não aconteceu. O assassinato das crianças, após 22 semanas de gestão, era realizado da seguinte maneira. Aplica-se uma injeção com substâncias que induzem uma parada cardíaca no bebê. Posteriormente, ele é retirado do útero da mulher. O procedimento é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Antes desse período, a mãe possui duas opções. Aborto via medicamentos ou por aspiração. No primeiro caso, o feto é abortado por meio de medicamentos. No segundo, o feto é desmembrado vivo e posteriormente sugado, utilizando-se um aspirador inserido no útero da mulher. Para Flávia Nascimento, a favor do ato contra os indefesos, A CFM ia na contramão da qualidade no atendimento obstétrico no Brasil, já que a comissão batia de frente com a lei brasileira, que não previa um prazo máximo para o interrompimento da vida da criança. A saber, no Brasil existem três situações nas quais é permitido matar o bebê indefeso dentro da barriga da mãe. Em casos de anencefalia fetal ou má formação do cérebro, gravidez que coloque a vida da gestante em risco e gravidez resultante de estupro. Para os dois primeiros casos, há a necessidade de um laudo médico que comprove a condição da criança ou o risco à vida da gestante. Já no último, a mulher precisa apenas comunicar à equipe médica que o ato não foi consentido, sem necessidade de boletim de ocorrência ou qualquer documento que comprove o crime. Flávia Nascimento diz que apesar de parecer fácil, não é. Diz que muitas mulheres sofrem discriminação nas unidades de saúde ao tentar realizar o procedimento que interromperia a vida da criança em desenvolvimento. Talvez, a discriminação ocorra pelo fato da mulher estar buscando terminar a vida de um bebê indefeso e frágil, mas pode ser que estejamos equivocados. Vai saber. Para os favoráveis à morte da criança, colocar uma data limite invalida questões que envolvem a tomada de decisão. Para o presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito da OAB de São Paulo, as vítimas de estupro não passam de 22 semanas de gestação por puro capricho. Existem diversos motivos para que elas levem a gestação adiante. Em suas palavras, 70% dos casos de estupro de meninas no Brasil acontecem dentro de casa, com pessoas conhecidas ou mesmo familiares sendo os agressores. A família demora para descobrir e quando descobre, fica no dilema de denunciar ou não. Aí o tempo passa, não existe um serviço próximo, é necessário viajar, mas não tem dinheiro para arcar. São incontáveis barreiras. Em setembro do ano passado, o STF começou a julgar o abrandamento deste ato até a 12ª semana. Atualmente, se o feto não for proveniente de estupro, não oferecer risco à vida da mãe e não tiver confirmado caso de anencefalia ou má formação no cérebro, as mães não podem abortar. O que está sendo julgado é a permissão deste ato. Rosa Weber deu seu voto a favor da descriminalização. Contudo, Roberto Barroso pediu destaque no julgamento, suspendendo assim a votação. Barroso salientou em fevereiro que não iria colocar este tema em votação no momento. Para ele, não é responsabilidade do STF decidir sobre algo que a maioria da população é contra, como se expressa de maneira contundente no Congresso. Antes de falarmos sobre a visão libertária sobre o caso, é importante dizer que o escritor deste texto é contra o aborto, sob qualquer circunstância. Sendo cristão e, portanto, seguidor das leis de Deus, não há como coadunar com um ato tão diabólico contra uma criança indefesa e frágil. Não há como um cristão, seja ortodoxo, apostólico romano ou protestante, ser a favor de cessar a vida de um indivíduo, ainda mais ele não podendo se defender. O quinto mandamento, não matarás, deixe isso claro. Gênesis capítulo 9, versículo 6 diz Todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus o fez homem à sua imagem. Mateus capítulo 5, versículo 21 confirma Ouvistas o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. E em Revelações, ou Apocalipse, capítulo 9, versículo 21 reitera Não se arrependeram dos seus homicídios, Seus malefícios, suas imundícias. Se a pessoa for católica apostólica romana, o Catecismo da Igreja Católica, no número 2270, afirma que A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Mas e se você não for cristão, mas é libertário? O que a visão libertária diz sobre o aborto? Primeiro, precisamos responder a pergunta. O feto é um indivíduo? Filosoficamente, o indivíduo é um ser dotado de razão e vontade, sendo conhecedor da sua capacidade de agir. Para Aristóteles, posteriormente São Tomás de Aquino, todo ser pertencente à mesma classe, possui a mesma essência, significando que, no caso dos humanos, todo indivíduo é um ser racional. Como na fecundação, aquele ser tem material genético próprio, ou seja, diferente do pai e da mãe, torna-se um ser humano diferente. Além disso, assim como um feto, um bebê recém-nascido, uma pessoa em coma ou mesmo dormindo, mesmo que naquele momento não possua capacidade da razão por estar em um estado latente, assim a terá no momento em que sair deste estado. Portanto, respondendo à pergunta, sim, o feto é um ser humano no momento da sua concepção. Definido isso, precisamos fazer a segunda e última pergunta. Pela ética da propriedade privada, posso cessar a vida do bebê? A ética desenvolvida pelos libertários, ou seja, o princípio da não agressão, diz que nenhum homem ou grupo de homens pode atentar contra uma pessoa ou sua propriedade. A agressão, portanto, é definida como o uso de ameaça ou violência física contra a pessoa ou o indivíduo. Assim sendo, realizar uma coerção contra a propriedade legítima de um terceiro é antiético. Sabe-se que a primeira propriedade de qualquer pessoa é seu corpo. Violá-la é, portanto, aceitar que terceiros possam negar o direito de propriedade e liberdade de expressão, levando assim à morte deste ser, devido ao cessar do seu direito à autopropriedade. Ao permitir que tal ato seja válido, no caso de aborto, deve-se permitir também para todas as pessoas haja visto que a regra deve valer para todos os indivíduos munidos de razão. Haja visto que a regra deve valer para todos os indivíduos munidos de razão, mesmo que estejam em estado latente. Seja por serem indivíduos em coma, seja por estarem em formação, seja por estarem dormindo. Então, assim sendo, podemos afirmar que qualquer violação do corpo do feto será uma violação da propriedade privada. E, portanto, antiética. Segue-se disso que o aborto é absolutamente errado e inaceitável. Mesmo explicando filosoficamente, existem muitas pessoas que, munidas de maledicência, utilizam alguns argumentos utilitários, como, abre aspas, A mulher ficará traumatizada se não abortar. Era muito nova para saber as consequências de fazer sexo. Não tinha maturidade para entender as responsabilidades de ser mãe. O corpo é da mulher em caso de estupro. A criança sofrerá e terá problemas psicológicos. A criança se tornará um marginal. E, A criança sofrerá devido a doenças ou a situação financeira da família. Em todos esses casos, e em qualquer outro argumento utilitário, o que esses indivíduos imorais estão tentando fazer é retirar as consequências dos atos dos indivíduos, ou prever o futuro. Única e exclusivamente isto. Ah, mas e se a mulher não quiser a criança? Simples. Dê para a adoção. Legalmente, todas as mulheres têm esse direito, segundo o artigo 13, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. O texto, verso o seguinte. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à justiça da infância e da juventude. Além disso, as igrejas incentivam as mães que não querem ter seus bebês a entregá-los a pastorais para a adoção. Inclusive, historicamente, os tempos religiosos sempre acolheram as crianças indesejadas e que vinham de famílias muito pobres. Dizer que a mãe não tem opção depois que a criança nasce não é ignorância, é mau caratismo. Enfim, apesar de ser uma vitória para os libertários do caráter de urgência, sabemos que ainda precisa ser votada para valer. Ainda assim, por ser letra de lei, ela pode mudar a qualquer momento. E se você não tem opinião formada sobre o tema, deixa aqui uma frase do Rafael Lima sobre o assunto. Na dúvida, seja contra, porque se você estiver errado, pelo menos você não matou alguém. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Pra Deputado Estadual, Vota em Meu Pé, escrito por Coreia Kunká, revisado por Historiador Libertário, e narrado por Gordinho Caipira. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!